Vamos para mais um combate profissional de MMA, convidamos a moeta do córner azul para comparecer ao queixo, Michel Shaolin. O que é que o cara fica na pele? Isso é maravilhoso! E o seu adversário Convidamos o atleta para comparecer ao queixo Laurinho Rocha Pereira E o seu adversário 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 E o 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 adversário